E o padre Reginaldo Manzotti está sendo apontado como pai do bebê de uma jovem mineira de 21 anos. A informação, mesmo não tendo sido confirmada, rendeu questionamentos dos fiéis em suas redes sociais. A assessoria de imprensa do padre negou as acusações. Em comunicado, o padre Reginaldo Manzotti disse que não conhece a mulher e que exerce seu sacerdócio de forma primorosa e fiel. Mas ela continua afirmando que o bebê é filho do padre e que vai fazer exame de DNA após o parto. O religioso é bastante popular nas redes sociais.